Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom começar mais uma semana ao seu lado, chega deixando aquele seu like, comenta e compartilha, que alegria ter esse timaço reunido aqui no Fanático Vascaíno, 84 mil amigos, aí sim a gente já pode abraçar todo mundo, que alegria, muito obrigado pelo carinho, hoje é o dia da resposta do consórcio Maracanã ao governo do estado, que intimou que o CEO do consórcio Maracanã e os presidentes de Flamengo, o permissionário e o anuente, quem também faz parte do contrato, o Fluminense, o também presidente, Rodolfo Landim do Flamengo e Mário Bittencourt do Fluminense, que retirem o veto ao Vasco, porque eles estão infringindo uma cláusula do atual contrato, então o governo do estado colocou o pé na porta e hoje até meio dia o Vasco vai ter essa resposta, vai ser positiva, vai ser negativa, o Flamengo vai apresentar um laudo da Greenleaf, que é a empresa que trabalha o gramado do Maracanã e que diz que não suporta dois jogos em sequência, o que é uma mentira porque já aconteceram dois jogos e o gramado suportou, inclusive o Vasco contra o Cruzeiro foi um segundo jogo na sequência do Fluminense, mas enfim, tudo isso, hoje pela manhã nós teremos daqui a pouquinho essa definição. em relação ao jogo do esporte, quarta-feira é o jogo do Novo Horizontino, fora de casa, nove e meia da noite, o Vasco enfrenta o Novo Horizontino e hoje, uma da tarde, olha a nota aí, torcedor, Figueiredo, o atacante vascaíno vai ser entrevistado no CT Mocir Barbosa e claro que nós vamos lá para bater aquele papo e fazer ao vivo aqui no nosso canal, no Fanático Vasco vascaíno. Gente, olha, algumas informações importantes a respeito da nossa semana, uma semana bem forte, uma semana bem importante em relação à liderança, sim, porque amanhã o Cruzeiro enfrenta o esporte e esse resultado tem diretamente ligação com o Vasco, em caso de um tropeço do Cruzeiro, empate ou derrota e o Vasco venceu o Novo Horizontino, o Vasco assume a liderança do campeonato. Então, o Vasco está firme na Série B, 14 jogos, são 8 vitórias e 6 empates dentro da competição. Impressionante a campanha que o Vasco está fazendo, porque ninguém pensava nessa campanha, principalmente no início do ano, no campeonato estadual, mas o time deu liga e a química da arquibancada para dentro do campo está espetacular. Sexta-feira foi assim contra o Operário, não foi um grande jogo, nós vencemos por 3 a 0 e deu liga, como sempre, a química, time e torcedor. Quarta-feira, claro, mais um jogo, mais uma transmissão aqui do nosso canal também, para você, torcedor vascaíno, do seu jeito e com novidades teremos dois copos, esse copo térmico do Vascão da Gama, que você acertando o placar leva para casa, porque dois nessa transmissão, porque na rodada anterior ninguém acertou o 3 a 0, o pai botou o 3 a 0, mas ninguém colocou, ninguém teve coragem de cacifar o 3 a 0 e botar a ordem dos gols, principalmente quinteiro, então acumulou 3 a 0, ninguém colocou. Então dois copos licenciados do Vascão da Gama estão te esperando na próxima quarta-feira, assim como o Boné do Fanático Vascaíno. Entra em contato comigo, está aqui embaixo o contato do nosso canal, para a gente poder mostrar para vocês também como faz para você comprar junto com a galera do Desbravador Cruz Maltino, que está fazendo a linha do Fanático Vascaíno essa semana, sai tudo do forno, mas ó, um já está aqui com o pai. Aí sim, papai, coisa linda, coisa linda, esse e outros bonés que vão chegar para você também. O Vasco tem alguns jogadores que estão pendurados em torcedor, atenção, o jogo domingo é importantíssimo contra o Esporte, Thiago Rodrigues é um deles, o Thiago vem jogando pendurado há um tempão, Edmar é outro também, enfim, tem alguns jogadores que estão pendurados para esse jogo, jogadores titulares para essa partida. Palácio vai ser titular, Azevedo? Acho pouco provável. O Maurício Souza não dá indícios de que vai escalar Nenê e Palácio juntos, a não ser que tirasse o PEC. Poderia ser. Raniel volta a ser titular na vaga do Getúlio? O Figueiredo finalmente vai ser o 9? Não me parece, porque ele botou o Figueiredo só 10 minutos durante o jogo e já trocou e botou o Raniel na frente. Então, na minha visão, pela leitura que faço, ele e os outros entendem que o Figueiredo rende bem pelo lado do campo. Parabéns especial aqui ao time sub-17 do Vasta Gama. Que deu um show ontem e venceu a equipe do Palmeiras, não foi suficiente o placar, mas mostrou que nós temos uma geração talentosíssima. Porém, não vamos queimar a etapa e nem achar que tem que pular para jogar no profissional. Ah, fulano! Calma, torcedor. Eu sei que a euforia do torcedor é justificável, mas muita calma nessa hora. E parabéns ao atacante Hendrik do Palmeiras de apenas 15 anos. O moleque é um fenômeno, joga demais. Mas o respeito que ele teve com o torcedor vascaíno lá em São Paulo e aqui em São Januário, exaltando a força do torcedor. Realmente, digno de aplausos. O menino é espetacular, dentro e fora de campo. Mostrou que é diferenciado. Esse aí, fizer 18 anos, é que o Palmeiras está numa situação financeira muito boa. Dá para manter como foi o Neymar no Santos. Mas é moleque para ir para a Europa porque tem uma cabeça diferenciada. Torcedor, estamos juntos. Grande abraço, uma ótima semana e vamos juntos no Fanático Vascaíno. Se é novo, se inscreva no canal que só cresce. Em duas semanas, mais de 4 mil inscritos aqui no canal. Só posso fazer o quê? Agradecer a você de coração. Estamos juntos. Uma da tarde, vídeo ao vivo, direto do CT Moacir Barbosa. Mais tarde tem outro vídeo também, às 6 da noite. E aqui vai sempre assim. Três vídeos, todos os dias, de segunda a sexta-feira. O Café abre o nosso dia às 7 da manhã. Tchau, grande abraço. Uma ótima semana. Uma semana de muito Vasco, de muitas vitórias. Fanático Vascaíno, na sua cabeça. Tchau!